A Califórnia volta a tremer devido às anomalias sísmicas contínuas, com foco na falha de San Andreas, local de origem dos eventos recentes. Três terremotos ocorreram em menos de 24 horas, um fato preocupante. Para quem acompanha meus vídeos regularmente, sabe o quanto ativa está a falha de San Andreas, explorando cenários de erupção no extremo sul, velocidade de propagação das ondas, magnitude dos danos e áreas afetadas. Voltando aos três terremotos recentes, o maior de magnitude 3 ocorreu a 6 quilômetros a oeste de Walker, conforme mostrado no mapa, às 12 horas e 33 minutos, horário local. Às 17 horas e 40 minutos, outro tremor, de magnitude 2,6, atingiu a Califórnia a 3 quilômetros a leste de Pacho. Embora considerados eventos sísmicos menores, sem causar danos, sua localização próxima falha de San Andreas aumenta a significância, especialmente por serem três em um único dia. Moradores próximos aos epicentros relataram tremores, mas, felizmente, não há registros de danos ou ferimentos. A importância desses tremores não reside nos danos imediatos, mas sim na possibilidade de uma erupção na falha de San Andreas. Alguns cientistas preveem um grande terremoto na Califórnia ainda este ano, início de outubro, o que deixa pouco tempo. O tremor de magnitude 2,9 perto de Barstow teve poucos relatos de tremores sentidos, exceto por dois indivíduos, um em Glenbrook, Nevada, e outro em Martinez, Califórnia. Pessoal, não se esqueçam de deixar um like no vídeo, quem não é inscrito, se inscreva no canal, teremos uma agenda cheia até o fim do ano, muitos eventos acontecendo ao mesmo tempo. Não percam um minuto sequer dessas aventuras. E, para variar, deixem um comentário sobre essa situação na Califórnia na opinião de vocês. A falha de San Andreas está próxima de um colapso ou não? O terremoto de magnitude 3 ocorreu ao longo da Walker Lane, um corredor de aproximadamente mil quilômetros repleto de centenas de falhas sísmicas na divisa entre Califórnia e Nevada. 16 pessoas relataram tremores fracos no terremoto de magnitude 2,6 perto de Pacho. A maioria dos relatos veio da Califórnia, nove de Martinez, três de Pleasant Hill, dois de Concord e um de Walnut Creek e outro de Vallejo. Este tremor, ocorrido na falha de San Andreas, é significativo por se tratar do limite volátil entre as placas tectônicas do Pacífico e Norte-Americana, que deslizam uma ao lado da outra. A falha se estende por 1.300 quilômetros ao longo da costa da Califórnia, de San Diego ao extremo norte, e sua ruptura poderia ser sentida até no sul do Oregon. Esta região, assim como o norte da Califórnia, também corre risco devido à falha de Cascadia, que poderia gerar terremotos de magnitude 9, com consequências devastadoras. As placas tectônicas que se encontram na falha de San Andreas são grandes pedaços sólidos da crosta terrestre que se movem independentemente. O problema é que ambas as seções da falha, sul e norte, estão travadas, gerando atrito e acumulando tensão entre as placas norte-americana e do Pacífico. A liberação repentina dessa energia acumulada gera ondas de choque que se propagam pela crosta extraterrestre, causando terremotos devastadores. A probabilidade de ruptura na seção sul ou norte da falha de San Andreas é praticamente a mesma nas próximas décadas, ou até mesmo amanhã. Cientistas acreditam que a parte sul romperá primeiro. Recomendo assistir ao vídeo sobre o assunto, que mostra o alcance das ondas sísmicas e seus efeitos em Los Angeles, localizada em uma bacia sedimentar que amplifica as ondas, agravando os danos. A falha de San Andreas é amplamente conhecida, tema de filmes sobre o Big One, o grande terremoto hipotético, mas inevitável que um dia ocorrerá. Estima-se que esse terremoto possa causar a perda de 1.800 vidas, 50 mil feridos e mais de 200 bilhões de dólares em danos. Muitos cientistas, porém, acreditam que esses números são subestimados. Embora não seja possível prever terremotos, há muito se alerta para a inevitabilidade do Big One na Califórnia, que se encontra em uma seca sísmica. Grandes terremotos na Califórnia ocorrem tipicamente a cada 150 ou 200 anos, mas a falha de San Andreas não registra um a mais de três séculos. A análise do passado geológico, através da formação rochosa, permite prever com relativa precisão os intervalos entre terremotos, indicando que um grande evento está atrasado. O aumento da atividade sísmica nas últimas semanas na Califórnia reacende o temor do Big One. No mês passado, o estado bateu o recorde de terremotos de magnitude 4 ou superior em um único ano, e o ano ainda não acabou. Um exemplo é o terremoto de magnitude 4,7 em Malibu, seguido de cinco tremores secundários, do 14º terremoto de magnitude 4 ou superior no sul da Califórnia este ano. Cientistas apontam que a ocorrência de tremores menores pode indicar um evento maior iminente. A média anual de terremotos de magnitude 4 ou superior na Califórnia é de 8, e já foram registrados 14. O Serviço Geológico dos Estados Unidos, o SGS, reconhece o aumento da atividade, mas não confirma que seja um sinal definitivo do Big One. Os números ainda não são estatisticamente significativos, podendo ser parte de uma tendência maior ou apenas uma variação momentânea. Mais tempo e dados são necessários. Entretanto, um grande terremoto pode ocorrer antes que os cientistas tenham todas as informações. Muitos terremotos e tsunamis ao redor do mundo acontecem de surpresa, assim como erupções vulcânicas. O SGS ressalta que não se pode inferir informações sobre o Big One a partir dos tremores recentes. Avanços na previsão de terremotos poderiam ajudar a definir um período mais preciso para sua ocorrência. Uma coisa é certa. Cientistas e moradores da Califórnia sentem e reconhecem que, além dos três terremotos em 24 horas, o Estado vivencia um ano atípico em termos de atividade sísmica. É preciso manter-se vigilante. Residentes da Califórnia devem estar preparados para terremotos, com água, kit de emergência e documentos importantes. Identifique locais seguros em sua casa para se proteger. A maioria dos ferimentos ocorre durante tentativas de fuga, e não durante o tremor em si. Se precisar sair de um prédio, escolha uma saída com menor risco de queda de objetos. Lembre-se dos tremores secundários. Esperemos que, se o Big One ocorrer, seja em um futuro distante, com melhor preparação para terremotos, edifícios com reforço sísmico e avanços científicos que permitam o maior tempo de alerta. Sistemas de alerta precoce, como o recém-instalado na Colúmbia Britânica, oferecem alguns segundos de aviso prévio. Fiquem atentos. Assistam aos outros vídeos interessantes do canal. Essa foi uma atualização de Última Hora de Vulcões. Se você gostou desse vídeo, deixe um like, compartilhe com seus amigos e, se é novo, se aventure com a gente. Fiquem todos seguros e mantenha-se ligados. Fiquem todos seguros e mantenha-se ligados. Fiquem todos seguros e mantenha-se ligados.